Clube 17 fabricado em Mandelol Parulhando tudo Dizem que sua perda Dizem que os juízes Dizem que huri da todaمة de branco Que faz ela sua xeréca que faz ela sua xeréca Vai, 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 vai Perereca vai, 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 vai Pula do lado da minha peça Vai, 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 vai Pula do lado da minha peça Vai, 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 vai No clube 17 que a piranha se envolveu No clube 17 que a piranha se envolveu No clube 17 que a piranha se envolveu Vai, 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 vai Perereca vai, 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 vai Pula do lado da minha peça Vai, 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 vai Do lado, do lado, da minha peça Vai, vai, perereca No clube 17 Que a piranha se envolveu No clube 17 que a piranha se envolveu O outro bairro não comeu Barulhando tudo DJ Ciclope Original